Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Krishna e Balanama continuavam aprontando, em Vrindava, seguidamente. Eles quebravam os potes de manteiga e de iogurte e davam para os macacos. E aí, Mãe Achoda guardava esses potes num quarto escuro para que Krishna e Balanama não vissem, mas eles entravam e o brilho de suas joias mostrava onde estavam os potes e nada resolvia. Até que um dia, Mãe Achoda encontra esses potes quebrados e ela fica muito brava com Krishna. E Krishna foge de Mãe Achoda. Imagine, a sua plena possibilidade de Deus fugindo com medo. Medo de levar uma coça de sua mãe. E Mãe Achoda tenta segurar Krishna e não consegue. Até que Krishna permite que Mãe Achoda amarre a sua barriga com uma corda. Esse é o passatempo de Krishna como Damodar, aquele que teve seu abdômen amarrado por uma corda. Então, Krishna, que nem a mente dos mais poderosos brahmanas, yogis, místicos avançados, consegue capturar, foi capturada por Mãe Achoda, que estava brava por ele ter quebrado um pote. Então, isso é Krishna. Ele não tem nada de convencional. E a consciência de Krishna não tem nada de convencional. A gente precisa usar nossa inteligência para Krishna, purificar nossa inteligência. Mas não é com a inteligência material que a gente compreende esses passatempos de Krishna. A gente precisa de uma bênção especial de Krishna. E é isso que diferencia um devoto de um não-devoto. Um devoto entende esses passatempos como reais, como verdadeiros. Um devoto tem muita dificuldade para perceber isso. Como que um yogi que medita milhares e milhares de vidas não consegue capturar a suprema verdade absoluta com sua mente? E como que essa Mãe Achoda, a Vaquerinha, ali de Vrindavan, conseguia capturar com uma corda, amarrar Krishna? É claro que Krishna sempre aproveita todo esse passatempo e arrasta o pilão no qual ele havia sido amarrado com corda. Ele passa entre duas árvores enormes ali naquela floresta de Maravan e derruba essas árvores que caem com o estrondo. E essas árvores haviam sido nada mais nada menos que Nalacuvara e Manigriva. Quem eram essas pessoas? Mas eles eram filhos de Cuveira, né? O tesoureiro dos planetas celestiais. Uma pessoa importantíssima. Imagine, quando a gente... Quando a gente precisa de verba, a gente vai lá no tesoureiro. Ó, por favor, libera uma verba para esse meu projeto. Ou quando a gente... Os semideuses, né? Indra, Vaio, eles tinham que ir lá em Cuveira. Cuveira, você é uma pessoa incrível. Libera a verba para a gente aqui, por favor. Tesoureiro dos planetas celestiais. Então, eles eram filhos, né? Nalacuvara e Manigriva, eles eram filhos de Cuveira. Então, eles tinham... Eram pessoas que tinham tudo em abundância. E eles, por certa feita, né? Estavam num lago com jovens, jovenzinhas, desfrutando, sem roupa ali no lago. Quando passa é o sábio, Naradamune. E as jovens, com vergonha, se vestem, saem correndo. E eles... Ah, é esse Naradamune aí. Vou continuar aqui. E agiram dessa forma de respeitosa com Naradamune. E Naradamune disse... Ah, vocês querem ficar aí sem roupa? Então, sejam árvores. Porque a árvore fica lá, né? Sem roupa, parado ali. Na frente de todo mundo. E eles se transformaram em árvore, né? Por essa, assim chamada, maldição, né? De Naradamune. Que nós vamos ver, acaba se tornando uma grande bênção. Porque são essas árvores que Krishna derruba. E ele liberta. Nalacuvara e Manigriva. Que tiveram bastante tempo para refletir. Porque esse passatempo aconteceu milhares e milhares de anos antes de Krishna aparecer ali. Então, eles ficaram como árvores ali. E aprenderam a ser muito tolerantes. A sua arrogância foi diminuindo. Porque eles eram árvores. Chuvia, fazia frio. Fazia muito calor. Os insetos picavam, né? Os passarinhos faziam ninho. Pominho ali, os galinhos. E eles estavam ali. Sem companhia, né? Havia jovens, árvorezinha. Estavam ali mil anos, né? Milhares de anos. Milhares de anos. Até que esse passatempo se completa. E eles têm a bênção de ser derrubados por Krishna. E ter darshano direto por Krishna. Então, às vezes nós ficamos ansiosos, né? Ah, já estou cantando Hare Krishna. Amanhã já seria um devoto puro e verei Krishna. O tempo é algo bem diferente. O tempo de Krishna, o momento de Krishna, é muito diferente do nosso tempo. Então, a gente ficaram milhares e milhares de anos. Esse foi um plano de longo prazo, né? De Nara da Muni. Para libertá-los, né? Do seu rendamento material. Então, foi necessário eles ficarem ali. Claro que para Krishna isso é só um momento. E ele aparece e liberta. Então, é bom que nós possamos refletir nesse passatempo. Tanto pelo fato do amor conseguir algo que a austeridade, o sacrifício, o poder da mente, poderes místicos, filosofia, não consegue. O amor de Mãe Achoda conseguiu, que é amarrar Krishna. Controlar Krishna. E a paciência, a tolerância, que é necessário para que a gente possa um dia ter essa bênção. Então, se nós constantemente estamos ouvindo os passatempos de Krishna, cantando as glórias de Krishna, cantando o mantra Hare Krishna, em alguns, talvez alguns milhares de anos a gente possa, eu sei que nós temos pressa, queremos tudo para amanhã. Pelo menos para o ano que vem. Ano que vem já seria um devoto puro, mas talvez a gente precisa ter um pouco mais de paciência do que essa paciência. E não desistir. Nós temos muitos exemplos de devotos que constantemente prestam serviço emocional, esse bom exemplo. Sem querer recompensas pessoais. É dessa forma que a gente vai obtendo a misericórdia de Krishna. Gradualmente.